Olha só, vamos imaginar uma situação. Você recebe sua conta de água e percebe que o valor cobrado, opa, é um absurdo. Então vai mais a fundo e repara que na verdade a taxa mais alta é a de esgoto. Entenda melhor, preste atenção na reportagem de Isabel Rufino. De um lado a Sama e do outro a companhia BRK. Uma responsável pela taxa de água e a outra pela de esgoto. O problema é que quem está pagando a mais por essa situação é a população. Pela lógica, se a água entra, ela sai. Então o valor cobrado em ambas as taxas teria que ser igual. Situação que não acontece aqui em Mauá. Eu acho que é injusto, né? Porque deveria ser igual a água que você paga. Se estão cobrando água ou mais, não tem sentido nenhum. Eu acho que deveria ser menos, valor menos. Se estiver muito caro, é muito ruim, né? Deveria ser menos o valor, né? Porque tem muitas regiões que nem esgoto tem, eu acho. Olha, está vindo um absurdo. Você não sabe se você come ou se você paga a conta. E eu vejo que é muita coisa, é um desaforo para todo o povo aqui de Mauá. Certo? Então eu acho que deveria ter pelo menos, a pessoa ter um respeito com a gente e pôr um valor certo, certo? Porque nós estamos pagando mais de 50% do preço normal desse esgoto. A população mauáense já está em busca de seus direitos para que a companhia BRK pare com as cobranças abusivas sobre a taxa de esgoto. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com o vereador Bodinho de Mauá que afirmou que os vereadores, em geral, não concordam com esta cobrança e que juntamente com a Prefeitura está sendo feita uma comissão de estudos para que haja o equilíbrio entre as tarifas. Obrigado. Obrigado.